A ideia surgiu em 2016, eu pensei se Santos tem a Meca Santista, podia também ter a cerveja artesanal Santista. Então a gente fez as inscrições, a gente começou um período de inscrição e hoje está acontecendo a escolha das amostras. A gente teve 19 inscrições e hoje vão sair as três escolhidas, mas a gente não vai fazer a divulgação hoje. A divulgação vai ser só no dia 29 de setembro, numa festa a partir do meio-dia lá na Estação Valor, com cerveja, com música, com comida, um evento bem bacana. Estou super feliz com o resultado, com a noite de hoje, vou ficar mais feliz ainda na semana que vem, no domingo que vem, quando a gente fizer a festa, a divulgação dos três cervejeiros que mais se destacaram aqui nesse concurso. Todos já estão de parabéns por terem participado, estou bem feliz com o resultado. Obrigado.